Olha minha gente, tem muita notícia ainda no programa de hoje. Olha o que essa mulher viveu. Colocou a geladeira à venda na internet. E antes de entregar o produto, o bichinho passou por um golpe. Conta aí, Marcos Couto. O golpe na compra e venda através de redes sociais começou quando uma cidadã colocou à venda a sua geladeira. O valor? R$ 1.500. O falsário pediu a ela que tirasse daquele site de compra e venda. E disse, olha, a minha esposa vai realizar o pagamento. Fique tranquila. A cidadã tirou o anúncio e o falsário pegou a mesma geladeira, ou seja, a foto e o valor e colocou à venda. Uma cidadã de boa índole, acreditando que tratava-se de uma compra e venda normal, caiu no golpe. Mas a verdadeira proprietária da geladeira, essa desconfiou. E conta um pouco mais dessa história. Ele entrou em contato comigo ontem, interessado em comprar geladeira. E aí não deu para ele vir buscar a geladeira ontem. E disse que hoje iria estar mandando uma esposa e dar uma olhadinha na geladeira. E que era para tratar tudo diretamente com ele, que ele estava no trabalho e que ele iria fazer o pagamento para mim. E não era para tratar mais nada com ela. Quando o casal chegou lá em casa, olhou a geladeira, gostou da geladeira e falou que iria ficar. E me perguntou. E eu disse, olha, eu estou tratando tudo com o Alex. Foi quando a moça disse que não conhecia nenhum Alex e me perguntou se eu era cunhada. Eu informei que eu não era cunhada dele. E até então, ela foi e foi falar com ele. Quando ela foi falar com ele, ela viu que ele já não mostrava mais a foto. E eu perguntei, né? Você pagou? Ela disse que tinha feito o pagamento no nome de Marcos. Quanto? De R$ 1.500. No valor de R$ 1.500, que foi o anúncio que eu tinha colocado. E aí, ela disse que veio aqui na delegacia e me ligou querendo que eu pagasse a geladeira. Sendo que não tem nenhuma mensagem minha, conversa com ela. Não tenho ligação nenhuma com ela. Nunca vi. A primeira vez que eu vi foi hoje, quando ela foi buscar a geladeira. Só que ela não levou porque não foi feito nenhum pagamento para mim. Foi aí que a gente descobriu que ela tinha caído no golpe. tanto eu fui usada, meu produto foi usado, meu nome foi usado, como ela foi usada quando caiu no golpe. Ou seja, a senhora colocou a venda em uma geladeira, em um site de compra e venda. Isso. E aí, o falsário pediu que você tirasse o anúncio, porque ele estava interessado e a esposa dele iria comprá-la. Inclusive, não era a esposa dele, porque a moça chegou lá com o esposo dela. Foi quando eu fiquei meio assim, que ele começou a me questionar. E eu lembrei que o rapaz que estava interessado na geladeira pediu para mim não falar nada com eles. Foi quando eu já fiquei, já estranhei. Foi quando também eles disseram que ele também tinha feito esse mesmo pedido para eles, para a gente não se comunicar. Porque então iria descobrir, né? O suposto golpe que ele tinha dado. Qual o prejuízo para a cidadã, né? Para a cidadã. A geladeira continua com você? A geladeira continua, porque eu não recebi pagamento nenhum. Estou com o extrato aqui do banco, até eu mostrei para ela. Estou com as conversas desde o de ontem, ele me ligando. Tenho ligações dele, tenho tudo aqui no meu telefone. Eu não tenho nada a ver, nunca vi esse homem. Eu não sei nem quem é esse homem. Ele entrou em contato comigo pela LX. Qual o alerta que a senhora faz? Que não caia, não pague nada sem ver. Não pague nada, nenhum produto sem ver. E não caia nesse golpe do Pix. Essa é mais uma história que serve como alerta. A cidadã colocou à venda uma geladeira. O falsário teve conhecimento, pediu à verdadeira proprietária que tirasse o anúncio. E ele colocou o mesmo produto à venda. Uma cidadã de boa índole viu o anúncio, achou ideal o preço, era compatível com o que ela tinha e resolveu comprar. Só que o falsário ligou para a proprietária da geladeira, dizendo que alguém iria comprar. E para essa pessoa que estava interessada no produto, disse a ela a mesma coisa. Fique tranquila, não diga nada à cidadã, porque é minha prima, é minha esposa. E aí fez o golpe. Ficou com R$ 1.500, a cidadã continua com a geladeira dela. E a outra cidadã de boa índole, que estava interessada em comprar um refrigerador, essa ficou no prejuízo. As duas agora vieram aqui para a central de flagrantes prestar um boletim de ocorrência. Quando o fato acontece, a notícia aparece. Direto do plantão de polícia, repórter Marcos Couto.